Fala aí família, família Miquel, Miquel, hoje eu vou falar e mostrar um pouco da foto e vou falar também da vida do Babi Grosso, não por total, mas resumidamente vou falar um pouco da vida do Babi Grosso. Como vocês sabem, Babi Grosso é um jovem talentoso em fisiculturismo que vimos foto dele, ou melhor, vídeo a viralizar na internet por conta da sua grandiosidade. Claro, né? É Babi Grosso, não tem como, né? Acho que o Babi Grosso poderia ser fininho? Claro que não. O cara mesmo é grosso para valer, é grosso para valer. E se você não sabia, o Lestrona ficou totalmente surpreendido com a grossura do Babi Grosso. Babi Grosso, quem é o Babi Grosso afinal de conta? Calma aí, fica até no final, eu vou mostrar, ou melhor, vou mostrar a foto que viralizou e você vai dar conta quem é o Babi Grosso. E para já, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações e deixa teu comentário, porque ele vai ser muito importante para a gente, mano. É, estou muito rápido, né? Mas calma, estou aqui também, vou sei muito bem que é preciso, calma, estou calma. Para começar, Babi Grosso é um jovem residente na samba. Na samba isso é propriamente Luana, samba Luana. Luana e não só Babi Grosso foi um jovem que desde muito pequeno chegou a fazer atividades de pesca. isso é na Praia das Mabundas? Mabundas. Praia das Mabundas. Será que essa praia tem muitas bundas aí? Não sei não, né? Mas o nome é Praia das Mabundas. A Praia das Mabundas é uma das praias que o Babi Grosso chegou a fazer as suas atividades diárias para poder dar o sustento para a sua família, mano. O Babi Grosso, como vocês viram no vídeo passado, ele chegou a te dizer que perdeu os pais muito cedo e meus pés, sabe por isso, Babi Grosso. Mas, como você sabe, né? A vida deu volta e você hoje está onde, na real, tu não contavas, mano. Babi Grosso, agarra essa oportunidade, porque esse tipo de oportunidade, eu estou com plena certeza que isso acontece, você me deu sua aparência uma vez na vida. É. O Babi Grosso teve uma atividade, começou a atividade aos 15 anos e hoje aos 21 anos, o cara é mesmo forte, mesmo grosso pra caramba. Babi Grosso não só, ele é fisiculturista, né? Fisiculturista, o cara é grandão, ele é grosso sem usar anabolizante. Atenção, Babi Grosso é grosso sem usar anabolizante. Mas, depois do Leo Stronda encontrar o Babi Grosso, eu tenho a plena certeza que o Babi Grosso ainda vai ficar mais grosso ainda. Babi Grosso é um jovem que também tinha sonhos, como você que está lá em casa. O Babi Grosso, ele queria ter também uma vida e posso crer que depois desse encontro da Growth e o Leo Stronda, Babi Grosso ainda pode ter uma vida bem melhor agora. O Babi Grosso foi um jovem que, na real, ele sentia vergonha de mostrar os seus amigos na sua casa, porque ele tinha uma casa. Ou melhor, a casa do Babi Grosso era apenas um quarto. Um quarto que ele dividia com sua esposa e seus dois filhos. A mais, o Babi Grosso, quando contou isso no canal da Growth, a gente viu que o Babi Grosso ficou a lacrimejar, porque o Babi Grosso, na real, não aguentou. Como você que está lá em casa nos assistir, calma aí, mano, não se preocupe, assista até o final, porque a gente vai mostrar a foto viral que ficou aí rolando na rede social e o pessoal ficou surpreendido, mano. Mas como é, Babi Grosso, Babi Grosso, Babi Grosso, você é grosso, por que que... Babi Grosso, hein? Babi Grosso. Agora, o pessoal deve se perguntar, Babi Grosso, por que Babi Grosso? Seu cara é homem, como é que o nome é Babi Grosso? Calma aí, mano, calma aí, mesmo ele também não chegou a explicar, mas o foco aqui é a foto que se tornou viral e o dia a dia do Babi Grosso. É, Babi Grosso, ele acordava sempre às 5 para poder estar lá na praia e ainda Babi Grosso conta que a sua mãe chegou a aconselhar para não fazer esse trabalho de pesca, porque era muito arriscado e ele era muito pequeno para fazer esse tipo de trabalho, mas o Babi Grosso, sendo homem, ele sabia muito bem que, sendo homem, um homem na realidade é capaz de tudo, para poder pôr comida na mesa para sustentar sua família. Babi Grosso, automaticamente, ele tornou-se um pai de casa, quando perdeu seu pai. E o Babi Grosso, ele tem a intenção de se afogar num álcool e no mundo das drogas, mas o Babi Grosso conta também que não se afogou por causa dos treinos. Tipo, ele sempre que pensava em pôr um álcool, ou melhor, um fumo, ele dava uns de braço e aqueles pensamentos ruins fugiam para a totalidade. Então, o que o Babi Grosso acabou de contar é só entender que os treinos também, na real, trazem uma força positiva para a gente e aquelas forças negativas fogem para caramba. Mas, como você está aqui no vídeo, mano, fica aí, ativa o sininho da notificação e se inscreva. E, mano, a foto que o Babi Grosso postou e tornou-se viral é essa aqui que está passando na tua tela. Eu tenho certeza que você também vai se surpreender, porque dessas muita gente não contava. Como é que o Babi Grosso é assim tão grosso, mas a sua namorada é desse tamanho aqui, mano? Babi Grosso, será que ela vai agotar? Eu não sei não, né? Mas o Babi Grosso sabe o que está se passando lá, mano. É, Babi Grosso atualmente, ele está em boas mãos, está na mão da Groove, isso é nosso nome da Júlio Berestin e não só, Babi Grosso tem uma passagem já para o Brasil, para uma competição de fisiculturismo internacional. Babi Grosso, eu acho que nesse momento o cara é um dos caras mais felizes do mundo e com essa conquista, eu tenho certeza que Angola também fica a ganhar. E para quem nos acompanha até aqui ao final, muito obrigado e espero que vocês no próximo vídeo. Comenta aí, comenta, mano, comenta, ativa o sino das notificações e conto convosco pela próxima. Obrigado, mano. Comenta. Legenda por Sônia Ruberti